Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai mostrar como fazer a remoção e a instalação tanto da catraca quanto do cassete. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar seu like. Então, vamos para o vídeo! Parou, parou, parou! Antes de iniciar o seu vídeo, eu tenho um recado importante para dar para vocês. Você que é ciclista ou mecânico profissional, aqui na Escola Park Tool a gente tem curso desde o iniciante até especializações. Então, aqui na descrição do vídeo a gente tem um link tanto para os cursos presenciais quanto o EAD. Beleza? Então agora, bora para o vídeo! Antes de mais nada, eu vou apresentar aqui algumas das ferramentas que a gente vai utilizar para fazer o procedimento tanto de remoção quanto de instalação. Essas ferramentas podem variar de marca para marca ou modelo para modelo. Então, verifica direitinho qual que é a peça que você tem na mão para adquirir ou utilizar a ferramenta correta. Eu vou começar aqui. Essa aqui é uma chave inglesa, chave inglesa grande, para que você consiga encaixar os soquetes, que são necessários para você tirar tanto a catraca quanto o cassete. Eu tenho aqui cinco modelos, porque para cada situação a gente vai utilizar um soquete. Aí, na hora que a gente for utilizar, eu falo qual é a característica de cada um, qual é o risco de você utilizar uma ferramenta inadequada. Então, esses são os soquetes que a gente vai utilizar. Eu tenho também um soquete de uma polegada, porque eu preciso encaixar aqui no torquímetro. Então, eu tenho o torquímetro, vou encaixar no torquímetro e depois eu venho com o soquete. Então, essa ferramenta, esse soquete, ela é necessário por conta desse torquímetro. Eu vou utilizar também uma ferramenta, ferramenta que auxilia na hora da remoção do cassete. Ele pode ser substituído por um outro modelo, por exemplo, esse aqui. Esse aqui é um outro modelo, parece um alicate, mas faz a mesma função dessa outra ferramenta aqui. Então, eu vou utilizar as duas para você ver como é que funciona. E na substituição da chave inglesa junto com o soquete, eu tenho uma única ferramenta, que seria essa aqui. Então, é uma ferramenta que já tem o bocal certinho e eu tenho aqui um braço que vai te dar um pouco mais de alavanca. E eu tenho uma outra ferramenta aqui também, que ele pode te auxiliar, é uma alavanca para você colocar direto aqui no soquete. Aqui, ó. Então, ou essa combinação ou essa ferramenta aqui fazem exatamente a mesma coisa. A grande vantagem é que essa aqui, como tem um braço muito maior, você vai ter uma alavanca maior. Mas não que você não consiga tirar com outras opções. Fora isso, a gente tem aqui graxa. Graxa, sempre procure uma graxa que foi desenvolvida para o universo de bike. Porque assim você não vai ter nenhum risco de estragar nenhuma peça e ele vai fazer o seu papel, ok? E pano também. Então, essas são as ferramentas básicas. Ah, já estava esquecendo. Eu também vou utilizar a morsa, tá? Em algumas situações, a gente vai precisar da morsa para fazer uma boa alavanca para tirar a peça da roda, ok? Então, diante disso, depois que eu apresentei então aqui as ferramentas, a gente vai começar. Nós vamos começar pela catraca. A catraca, ela é fixada aqui no cubo através de uma pressão e ela é apertada conforme você pedala. Então, por isso, para você soltar ele, é muito difícil você conseguir soltar só com uma chave, com uma alavanca, tá? Então, por isso, a gente vai usar aqui a morsa. Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o soquete que é utilizado para tirar a catraca e esse aqui é o que é utilizado para o cassete. Se você reparar aqui, não sei se vocês conseguem ver, os dentes desse aqui, que é o de cassete, eles são mais fundos, né? Então, você consegue ver, você consegue enxergar os dentes aqui. Enquanto que esse da catraca, você não consegue enxergar direito. Ele é bem mais raso, ó, né? Então, a chave realmente é diferente. Você consegue ver aqui na luz, né? Ok? Então, essa é a chave que é utilizada para soltar. E muitas vezes, mesmo você colocando uma ferramenta com uma alavanca grande como essa aqui, ó, né? É difícil de você conseguir soltar. Por isso que, na maioria das vezes, você vai utilizar a morsa. De que forma que você vai fazer? Você vai colocar o soquete aqui na morsa. Bem firme. Deixa ela muito firme. E aí, você vai colocar a própria roda, né? Na morsa. Então, você vai colocar aqui, ó, tá? E um detalhe. Se você não tiver com a roda montada, você não consegue simplesmente pegar o cubo e girar. Tem que ter realmente uma alavanca, que é a própria roda, né? Então, a ideia é que a mesa ou a bancada, ela fique firme, fixa, né? E você faça esse movimento, ó, anti-horário. Claro que eu deixei aqui um pouco mais roxo, que é mais fácil de mostrar. Mas, é dessa forma que você vai retirar. Então, a própria bancada vai ser a alavanca pra você soltar a catraca. E aí, vai soltando. Até você sentir que ela saiu aqui da rosca. Ok? Então, essa é a forma que você tem de tirar a catraca do cubo, ok? Pra instalação, aliás, por que que você tiraria, né? Às vezes, você faz uma lavagem na bicicleta, lavagem da relação. O cassete, ele não ficou tão limpo. Então, às vezes, é... A catraca, né? Desculpa. Então, às vezes, é viável você tirar e lavar ele fora do cubo, tá? Então, por isso que talvez você tiraria. Ou, pra fazer a troca mesmo. Pra instalar, depois que você tirou e limpou aqui a rosca, bonitinho. Aí, você vai fazer a instalação. Então, é interessante que você passe um fiozinho de graxa na rosca. Passar aqui. Nesse caso aqui, a graxa, o que que ela vai fazer? Vai fazer com que, futuramente, o dia que você vier a retirar a catraca, ele não tenha se fundindo, né? Essas peças, elas não tenham se fundido, se fixado, porque a umidade faz isso, tá? Então, pra evitar a oxidação também. E pra evitar que amanhã, depois, você não consiga mais tirar, ok? E, pra instalar, é a mesma coisa. Você vai rosquear a catraca, o máximo que você puder aqui na mão. E aí, você vai pegar o soquete, né? Se for o caso, você pode pegar uma lava com a maior e apertar. Se você quiser também, você pode colocar de novo aqui na morsa. Colocar aqui na morsa. Colocar a roda. E eu vou apertar o máximo que eu conseguir aqui na morsa. E depois, quando o ciclista for dar a primeira pedalada, ele termina de apertar. Por isso que é tão difícil de você retirar, sem a utilização do soquete aqui na morsa. Beleza? Então, essa foi a dica aí pra você remover e instalar a catraca na roda. Pra remoção do cassete, tem algumas diferenças. Se você olhar aqui, ó, ele gira pro sentido anti-horário. Então, não adianta simplesmente eu colocar o soquete aqui e girar, senão o cassete vai girar junto. Pra isso, então, eu preciso de duas ferramentas. Uma delas é essa aqui, ó, pra fazer o auxílio. Então, o que que acontece? Eu vou colocar mais ou menos aqui no meio. No meio que eu digo, no meio nem na menor nem na maior. E eu coloco dessa forma aqui. E aí eu consigo ter um auxílio pra segurar o cassete. E aí eu consigo soltar, ok? Muitas vezes você não vai conseguir fazer força com a roda deitada desse jeito. Então, eu vou mostrar um jeito de fazer com a roda no chão. Onde você vai usar o peso do seu corpo pra fazer força. Então, a gente vai cortar aqui. Então, a posição é essa. Eu tenho aqui uma chave que vai te auxiliar a segurar o cassete. Aí eu venho com a outra chave. Eu tô usando essa aqui, já tem um braço. Encaixa aqui. E aqui, ó, eu faço um formato de V. Aí não tem problema de você segurar com a mão esquerda junto com os raios. Enquanto segura aqui, você faz força daqui pra baixo. Aí, fazendo força, aí ele consegue soltar. E depois você finaliza a extração da tampa do cassete. Então, essa é uma forma onde você usa o peso do seu corpo pra fazer força e soltar. Uma vez que eu já tirei a força do torque, é só vir aqui com o suquete, né? E soltar a tampa. Aí eu consigo sacar o cassete. De novo, qual é a necessidade de tirar o cassete? Ou pra você fazer a troca das peças, ou eventualmente fazer uma limpeza um pouco mais profunda depois de uma lavagem. Uma vez que eu saquei pra fazer a montagem, o processo ao contrário é simples, mas precisa de um cuidado. Se você reparar aqui, exatamente aqui onde tá o meu dedo, eu tenho um dente. Consegue ver que ele é um pouquinho mais largo em relação ao restante. Exatamente, é o guia pra ser colocado aqui no cassete, no freehub. Vou virar aqui pra vocês verem. Ele vai ter um espaço um pouco mais largo do que o restante. Então, é aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Esse vão aqui, ó, ele é mais largo. Esse vão aqui, ele é mais largo do que os outros vizinhos aqui. E é bem aqui que vai entrar aquele dente mais largo do cassete. Então, é só você posicionar exatamente nesse lugar e aí ele vai entrar. Tudo pra que você não consiga instalar de forma incorreta. E assim você vai fazer a instalação dos outros cogs. Coloca aqui. Esse último toma bastante cuidado porque o dente é mais raso. Então, colocou. Se dá uma bobeada, ele gira. Então, vou procurar também o dente que é mais largo. Pronto, encaixei. Agora, seguro firme. E nesse caso aqui, ele tem torque. Vou mostrar uma diferença entre duas ferramentas. Essas duas aqui. As duas têm o mesmo encaixe. Só que a diferença é exatamente esse pino aqui. O pino é um guia pra você colocar exatamente aqui no eixo. E assim, a peça, ela não tem risco de torcer ou escapar na hora do torque. Então, é uma vantagem esse tipo de soquete que já tem o pino. Se não tiver, não tem problema. Mas, ele ajuda bastante a estabilizar o soquete. Então, eu vou colocar aqui a tampa. Na tampa, vou mostrar já pra vocês. Exatamente aqui ele já fala o torque. Vem aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Quarenta newtons metro. Esse é o torque de aperto dessa tampa. Uma dica aqui, é quando você for apertar, você vai girar no sentido anti-horário até ouvir um clique. Esse clique quer dizer que a rosca do freehub e da tampa, eles se encontraram. Assim, você não corre o risco de instalar a tampa torta. E assim, estragar a rosca. Então, eu vou girar, ó. Até ouvir um clique. Opa! Ouvi o barulho. Agora, você vai girar no sentido dele mesmo. E o torque, você pode dar aqui na bancada como pode dar no chão. Então, da mesma forma que eu usei aquela posição no chão, eu posso também usar pra fazer o torque. Tá? Vou dar o torque aqui em cima mesmo pra mostrar pra vocês. Nesse caso, eu peguei esse torquímetro. Esse torquímetro aqui vai de 10 até 60 newtons metro. Eu vou ajustar ele em 40. Eu vou dar o torque aqui. Pra vocês que tem um pouco mais de interesse a respeito de mecânica de bike, nós temos aí os cursos da Escola Park Tool. Nós temos tanto presencial quanto IAD. E lá a gente mostra como se faz a utilização do torquímetro. Inclusive, nos cursos presenciais, a gente usa bastante o torquímetro. Aí você vai ver como fica seguro você trabalhar com uma ferramenta dessas. Então, você vai colocar aqui, né? 40 newtons. E aí eu vou colocar nessa posição pra você enxergar melhor. Até que você consiga sentir o clique que vai dar exatamente aqui. Eu vou fazer com isso aqui, ó. Ainda não é o clique. Deu pra ver que ele voltou, né? Então, aqui foi dado o torque de 40 newtons, que é o indicado aqui nessa peça. Tá certo? Eu vou mostrar o outro cassete, uma outra roda, que tem alguma diferença, até por ser de outra marca. Voltei agora com uma outra roda. Nesse caso, uma roda que tá instalado num cassete da SRAM. E aqui eu tenho a primeira diferença. Não é porque é esse ramo, mas nesse caso aqui é um eixo passante. Se você pegar esse soquete que a gente acabou de utilizar, na verdade, esse aqui, né? Vou pegar esse aqui, que não tem o pino. Ele encaixa aqui, ok? Ele serve. Mas existe um soquete, que é esse, ó. Que tem esse pino grosso aqui no meio. Que é exatamente pra estabilizar o soquete aqui, ó. Ele entra exatamente aqui onde é o eixo passante. No cassete anterior, a gente utilizou esse pino que entra dentro do eixo, que é pra blocagem. Então, nesse caso aqui, ele estabiliza também, só que pra eixo passante. Então, se você tiver a opção desse tipo de ferramenta, ajuda bastante, ok? Não que o outro não serve, tá? Mas é mais pra realmente estabilizar. Eu vou tirar aqui o cassete e aí eu vou falar um pouquinho sobre a instalação dessa peça. Então, da mesma forma, eu posso fazer a remoção com o cassete, com a roda no chão, ou eu posso fazer aqui na bancada. Vou fazer aqui na bancada pra mostrar uma ferramenta, que é essa aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é uma ferramenta que vai te auxiliar a segurar o cassete, senão ele vai girar pra trás. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui. Nesse caso dessa ferramenta, eu não consigo abrir demais, senão eu não consigo segurar aqui na parte de trás. Se eu colocar ele mais pra baixo, eu não consigo segurar. Então, eu vou segurar firme aqui. Eu posso aqui utilizar essa ferramenta. E... Eu passo a remoção. Então, eu vou girando aqui. Aí ele vai soltando. Ok? Agora é só puxar. Ok? Então, esse aqui é o sistema da S-RAM, chelado XD. Diferente do padrão anterior, que é o popular padrão Shimano. É a solução que a S-RAM achou pra poder ter um menor COG de 10 dentes, né? O padrão anterior, que é o padrão Shimano que vocês viram, ele só pode ter no mínimo 11 dentes, tá? Esse tipo de tecnologia, ele já existe já há algum tempo, tá? Então, é só pra vocês entenderem como é que é isso, tá? Pra instalar... Bom, antes de instalar, eu vou dar uma limpada aqui, né? Pega um pano, desengraxante, a gente vai dar uma limpadinha e depois eu vou passar a graxa e a gente vai montar de novo. Uma vez limpo, agora eu vou aplicar graxa em dois pontos que são recomendados aí pelo fabricante. Lembrando sempre que todo procedimento que a gente for fazer, procura sempre abrir o manual, porque não são todos os lugares que a gente imagina que precisa ter graxa e vai graxa, e tem lugares onde a gente acha que não precisa e vai graxa. Então, tem que tomar esses cuidados. É... Inclusive, no manual da ICAM, fala pra você não mergulhar as peças, não deixar lá de molho as peças, porque, por exemplo, nesse caso aqui, tem uma bucha de plástico aqui dentro que ela pode ressecar e quebrar. Então, todas essas recomendações são feitas dentro do manual fabricante e a gente cita tudo isso dentro dos nossos cursos. Nesse caso, a gente fala bastante sobre isso na aula de relação. Então, encaixado aqui, eu vou rosquear, e dar o torque. Agora, eu já estou com o torquímetro na mão e aí eu vou apertar no sentido horário, são 40 N. Pronto. Deu o torque, está feita a instalação. Esse foi o vídeo de emoção e instalação de catraca e de cassete. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar o seu like. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho